Vamos para a capital, para Campo Grande? Vamos ao vivo agora com a participação do Matheus Adriano. Oi Matheus, bom dia para você e qual a informação hoje? Bom dia Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Olha, duas mulheres foram presas acusadas de atuar diretamente na logística do tráfico de drogas na fronteira do Brasil com o Paraguai. Essas prisões foram feitas aqui na capital e também em Corumbá. Uma das investigadas de 28 anos é apontada como a organizadora de rotas para o transporte de cocaína que tem destino aqui em Campo Grande. Ela também seria a responsável pela etapa de separação dos entorpecentes. Essa mulher inclusive teria ligação com a viagem que o Guilherme Yunis tentou fazer aqui para a capital com cocaína. Ele foi preso em janeiro deste ano e é sobrinho do prefeito de Corumbá, o Marcelo Yunis. É importante ressaltar que o chefe do executivo não é investigado e nem tem ligação com esse caso. Essa mulher então foi presa aqui na capital em uma operação da polícia civil. A outra investigada, de 25 anos, foi presa a partir de uma ação conjunta da polícia civil de Corumbá com a Polícia Rodoviária Federal. A mulher também já era monitorada pelo setor de investigações gerais da primeira delegacia de polícia da cidade. Os policiais então identificaram que ela iria transportar cocaína de Corumbá até Campo Grande e realizaram uma operação para interceptar o veículo que fazia essa viagem. Durante a abordagem da PRF a esse carro de aplicativo, a suspeita demonstrou nervosismo e apresentava volumes que não condiziam com a estrutura corporal dela. A mulher então acabou admitindo que estava transportando a droga. Agora segue as investigações de combate ao tráfico de drogas na fronteira, porque o nosso estado acaba sendo uma rota para o crime organizado, já que as drogas saem da Bolívia, do Paraguai, acabam passando pelo nosso estado. Dessa vez a polícia conseguiu prender dois elos desse tráfico que trazia as drogas lá da fronteira aqui para a capital, mas ainda tem muito trabalho a ser feito. Eu volto com vocês.